Eu sou viciada em ser pônei. Mentalmente você vira um animal e age como um. Parece que eu tô vendo coringa. Ué? Parece bem um pônei. Meu Deus, é isso. Vambora! Eu sou assim. Eu não vou mudar por ninguém. Tá certo. Vambora, é isso. Sou viciada em beber tinta. Hum, essa é a melhor parte. Ai, meu Deus. A tinta nos pulmões pode causar amor. Isso me convenceria a parar imediatamente. Ai, meu Deus. Só coisa boa. Eu acho que essas coisas são fake e não são, Jana do Cor. Pior que não são. Vamos lá, pessoal. Você aí que já ouviu diversas vezes sua filha ou seu filho pedir por um pônei. Bom, é possível uma solução. Se transforme em um. Seja um pônei feliz e faça seus filhos felizes. Meu nome é Nicole. Tenho trinta e um anos e sou viciada em ser pônei. Ai, meu Deus. Isso aqui vai ser difícil de assistir. Do nada, Jenny Simons, pessoal. Olha só. Meu Deus. O que eu faço é um tipo de encenação caracterizada. Mentalmente você vira um animal e age como um animal. Isso, Drac. Ué, normal. Isso daí é normal, ué. Quem que nunca fingiu ser um animalzinho brincando assim? Normal, ué. Drac Tor é meu personagem pônei. Drac Tor é um cavalo trabalhador e que gosta de elogios e petiscos. Incrível, pessoal. Imagina só poder, então, personificar um animal tão magnífico como um pônei. Olha que feitos que um pônei faz. Eu não sei listar, mas deve ser muito legal mesmo. É pra isso. É pra ficar perto dos pônezinhos, dos cavalinhos. Olha só. Com certeza é estranho ver minha filha vestida de cavalo. É cavalo, é pônei. Meu Deus. Nossa, que medo de cavalo do nada pegar e querer cruzar. Desculpa, meu Deus. Não pude pensar, deixar de pensar nisso daí, pessoal. Perigoso. A mulher tá correndo risco de vida e não sabe. Nicole é viciada em ser pônei há mais de cinco anos. Ela já gastou milhares de dólares para fazer trajes especiais. Oi, tudo bem? Então, eu tô procurando uma coisa pra vestir. O que você tem pra cavalo? Não é cela, é um negócio mais... Sabe o que é? Que eu quero ser um pônei. Não tem nada, assim, que você possa me vender pra deixar o mais parecido com o pônei. Imagina a pira. Posso te ajudar com alguma coisa? Ah, estou procurando uma focinheira pra cavalos com bridão estilo Wester. E você sabe o tamanho da boca do cavalo? Desse tamanho. É minha boca. Eu sou o cavalo. A cavala. Na verdade, eu sou um pônei. Eu gosto de me vestir de pônei e quero um acessório autêntico pra mim pra ficar bem realista, Sar. Nessa hora, ela pensou Será que vale a pena continuar com essa loja aberta? Já faz tantos anos, mais de 20 anos que eu trabalho no ramo. Eu já estou cansada. Já estou com a minha vida financeira feita. Cá pra gente. Cá pra nós. Se eu estiver em casa, deitada sem fazer nada, sem ganhar dinheiro também, ainda assim, é melhor do que aguentar isto. Eu não ligo para o que os outros pensam. Eu sou assim. Aceitem ou não. Eu não vou mudar a minha vida por ninguém. Ela está com o cara desiludido. A vendedora, pessoal, acho que a repensou na vida realmente. Esse é um veículo de duas rodas com mais tração a cavar. Dá certinho para um pônei humano. Pra primeira carroça, seria o ideal pra ideia de negócio que eu tenho. O problema é que, né, a pessoa vai dar uma de Red Dead Redemption, começar a chicotear o cavalo, sim. Daí não. Daí não é agradável. É um pônei, só que marcha lenta, pessoal. Não imagino a vida sem ser pônei. O pônei faz isso? E fica dando uns piruleios, assim? Umas roladas? Dá umas roladinhas? Tenho 43 anos, dois filhos lindos, e sou viciada em beber tinta. Só parece leite. Uau, que gostoso. Nossa, é muito gostoso, né? Ao descer pela garganta, é gostoso e quentinho, tipo uma versão mais grossa de leite quente. Desculpa. Ué, como assim? Do nada, pessoal. Tá jora agora, já passou da meia-noite? Heather bebe pelo menos uma caneta de tinta por dia. Foram quase 12 litros de tinta desde o início do vício. Ao pegar a caneta, é preciso chacoalhar, claro, como tinta normal. Que coincidência, né? Que coincidência. Coloco isso na boca e sugo todo o excesso da tinta. Vou ter que parar essa... Né? Pessoal, desculpa. Eu não quero fazer paralelo com nada, mas vocês estão pensando a mesma coisa que eu. Desde o começo, leite quente na garganta, chacoalhar pra sair tinta, tacar na boca pra tirar o excesso. Que que é isso, pessoal? Me ajuda aqui. E aqui está o que eu bebo. Hum. Escorreu. Heather começou a beber tinta há cerca de três anos. Minha mãe faleceu. Pessoal, todo mundo adquire um hábito. Pelo menos várias pessoas que a gente viu adquiriu depois do falecimento de algum ente querido. Vocês perceberam isso? Então, um dia, coloquei a ponta da caneta na minha língua. E todo dia depois disso. Nossa. Será que é só tinta branca? As outras tintas, será que não? Ou é porque é mais barato? Claro que eu não posso fazer isso na frente dos meus filhos. Sempre procure um lugar privado. Essa é a melhor parte. Tinta costuma conter mais de meia dúzia de substâncias químicas letais, inclusive chileno. Ao ser aspirado, o chileno pode causar hemorragia pulmonar, convulsões e até mesmo a morte. Tá maluco? O que é chileno? Não é possível que em 2024 tenha gente comendo gente. É que só chileno causa esse efeito? Uruguaio, brasileiro, Paraguai, não? Meu Deus, eu sei que foi horrível, mas eu não sabia que existia um componente que chamava chileno. Argentino é normal, ué. Não falou ali, falou só chileno que não pode. Já tentei diminuir, mas é claro que eu não consegui parar. Você acha que aparecer no programa vai te ajudar? Ah, sim. Espero que me ajude a parar. Vai, sim. Tem ligação, pessoal. Você tá exposto a 3 milhões e meio de pessoas e, sim, faz a gente parar, sim. Ou conseguir patrocínio, né? É umas canetas de graça, sei lá. Heather consome cerca de 4 quilos de tinta por ano. É tinta suficiente para pintar a sala dela duas vezes. Já são, né? Em vez de usar tinta para pintar a sala. Se importa se eu usar só para poder testar? Tá. Quero ver se essa é parecida com as que eu sempre uso. Ah, não. Você não vai dar uma prova, né? Na frente dele. O que a foto de um Michael não faz, né, pessoal? Olha só para você ver. Tem que improvisar com outro líquido quentinho. Não se importa. Eu sei que é meio estranho, mas... Olha a cara do fendedor. Uau! Não acredito que você vai fazer isso aqui na minha frente. Você não tem vergonha? Não tem um lance que é tinta temperada, pessoal? Será que não é mais gostoso? Você vai fazer uso dela além do uso normal? Eu sei que sua pergunta é muito idiota. É muito previsível. É muito babaca da minha parte. Mas será que sai coloridinho? Ou a tinta seca antes? Acho que não, né? Não sai colorido, não. Meu nome é Nicole e eu sou viciada em ser pônei. Essa é a melhor de todos. Isso permite que o curta ou faz de conta que todos conhecem... Rabão, viu? Olha só. Tamanho de rabo. Tá maluco? Quantos centímetros tem isso aqui? Uns 60 centímetros de rabo, né? Bastante. Olha só. Sai de perto de cavalo, pelo amor de Deus. O cavalo tá olhando pra ser diferente. Toma cuidado, pônei. Recentemente, Nicole decidiu tornar público seu vício de ser pônei. Primeiro passo foi contar para a tia Val. Ai, meu Deus. Que jeito vai contar pra família? Nossa, parece um psicopata. Me ajuda a chamar a polícia na hora. Ia pegar o que estivesse na frente e ia jogar. Sai daqui! Demônio. Meu Deus, que medo. Quando a Nicole apareceu, eu pensei mais que mico. Ou cavalo. Cavalo, exato. Só que eu queria que soubesse que eu faço isso e é parte da minha vida. Parece que eu tô vendo coringa. Coringa não puxa carroça. Coringa, ele não trota. Não acredito que eu vou dizer isso, mas preciso mexer na sua crina. Isso parece tortura, Nicole. Pessoal, se daí, será que não é meio feitiço o negócio, não? Daí tá parecendo que esse sado masoquista, né? Que esse... É, né? Tá aparecendo, tá aparecendo, isso daí sim. Feitiço de desejo. Isso não parece ser natural. Quando você vê, não é natural. Não é natural, sim. Como é que não? É natural, ela adquiriu esse hábito sozinha. Não é, ela tá... Só que é bípede, né? É uma espécie diferente de pônei. Não é um pônei bípede. Você se preocupa com o que os outros pensam? Eu não sou um robô com a vida igual a de todo mundo, entende? Eu sei que a vida é sua, então faz o que gosta. Tá certo, tá mais do que certo, é isso. Entendeu? Entra no campeonato, sei lá, no circuito, ganha, começa a disputar, aí vai ganhando visibilidade e vai provando pra humanidade que você nasceu pra isso. Não vai me sujar de meleca. Só que eu fiquei imaginando assim, que jeito será que caga? Não deve usar a privada, né? Pra dar imersão no conteúdo, deve, né? Fazer em via pública, fazer no meio da rua. Hoje eu admiti admitir meu vício de beber tinta pra Stephanie. É uma coisa fora do normal, então eu fiquei bem apreensiva. Pior que é fácil de disfarçar, né? Se ela pegar um shotinho de leite, ninguém vai saber. Assim vão qualquer outra coisa viscosa e branca. Nunca saberá que não é leite. Te chamei aqui pra contar uma coisa. Pode contar. Tô viciada em beber tinta. Tá no início ainda do vício. A outra comia drywall há sete anos. E quanto você bebe por dia, por hora e por semana? Uma caneta por dia. Ah, é uma demão só. Uma demão por mês. Às vezes chega duas demão de um banheiro aí de dois por dois. Mas não é tanto assim, não. Não é tanto assim, não. É teve mês que eu fiz duas demão de uma casa de 130 metros. Bastante. Você já pensou em como pode afetar seus filhos? E o que faz com seu corpo? Bem sei. Na verdade, o maior desafio para as pessoas que têm vício realmente é pensar aí nos filhos. vícios nocivos à saúde. Por exemplo, o fato de você estar viciado consumindo conteúdo meu em todas as redes sociais é um vício saudável. Eu gostaria que vocês continuassem com isso e compartilhassem com outras pessoas, viu? Isso daí não faz mal. Compartilhe conteúdo e curte. Mas outros vícios que são realmente nocivos para a saúde, para o bem-estar de sua pessoa é uma incógnita, né? Eu tô aqui, não importa. Eu sei. Obrigada. Obrigada. Que tipo de amiga você acha que eu seria se eu não te apoiasse? Eu sei. Não conta pra ninguém, por favor. Por favor, não espalhe essa notícia, viu, galera? Pelo amor de Deus. Acho que ela não sabe que tá sendo filmada. Eu não ouvi nada. Eu queria que a Heather tivesse me contado antes, assim não teria chegado a esse ponto. Mas eu tô aqui quando ela precisar de mim. Pessoal, que pira, né? Como seria um drink exótico de tinta, um negócio diferente, uma tinta com... com aqueles brilhinhos, como que é o nome? Um perolado, uma tinta automotiva, diferente, água-raiz, tinta neon, glitter. Obrigado, é essa a palavra, seu porco. Tinta com glitter. Faz um esporte que ajuda. Paintball. Meu Deus. Caraca, que horrível, Almeida. Vai praticar paintball. É isso. Fica levando headshot toda hora, só pra poder consumir o negócio. Vai ser incapacete, tipo paintball. Eu sinto, eu sinto que antes parecia que havia uma pressão nos meus pulmões em todo o meu peito. Às vezes tem mesmo, literalmente, viu? Não é só a sensação, não. É porque tá mesmo. Tinta é muito perigoso, né? Carregada aí de componentes químicos que pode sim prejudicar o teu pulmão. Também estou muito cansada. Cansada de esconder, cansada de mentir, cansada... Tô pronta, pronta pra isso acabar. Bom, galera, papo sério. Eu acho que realmente você contar uma coisa pra uma pessoa e partilhar isso te ajuda de alguma forma. Tirar isso, esse peso das costas, essa responsabilidade que é levar isso em segredo. Até porque a pessoa pode te dar uma visão diferente e te motivar. Ainda que você saiba que isso é errado, galera, ajuda, tá bom? Então, falando bem sério, agora ela fez bem de conversar com a amiga dela. E qual a quantidade que você consome por dia? Provavelmente uma caneta por dia, em média. Será que não é aquelas canetas de toque mágico? Parecia, né? Então, tem sim alguns machucados na sua boca. Você sabia? Eu vou ter que pedir alguns exames de laboratório e também de sangue. Às vezes é falta de duas de mão, viu? Só passar ali rapidinho, ali, que já dá uma preenchida. Estou com os resultados dos exames e a função renal está um pouco anormal. E pode ser por causa disso ou... Chileno, quando usado sempre. Olha lá, o Texu Anzi mandou um sub e ele é chileno, pessoal. Pior que não é nem zoeira, o Texu Anzi é chileno e acabou de dar um sub. Sabia que você está na tinta, ô Texu? Sabia? Você é tóxico? Chileno é muito tóxico. E eu não estou falando de mentira, não. Está falando aqui, sim. Acabou de falar, quer ver? Chileno pode causar morte celular do rim. Só isso já me convenceria a parar imediatamente. É, galera, faz sentido. Fico triste pelos chilenos aí, mas menos mal. Antes, ninguém querendo te comer e ser vivo do que causar o mal das pessoas aí. Estou brincando, pessoal. Que piada horrível, certo? Meu Deus. Pior não bebeu mais tinta desde as gravações. O rim dela voltou a funcionar normalmente. Amém. Amém. Não consigo imaginar a vida sem ser pônei. É pura alegria. Nossa, muito bom. Ela anda com a mãozinha assim. Coisa maravilhosa. Vambora, é isso. Ainda fico preocupada com esse negócio de pônei. Nossa, mas daí não. Daí não. Daí já não é você mais. Daí já está usando maquiagem. Não. Eu só quero o melhor para a Nicole. Eu não sei se isso é o melhor. Eu acho que é, sim. Imagina. Tem tantos outros animais que ela poderia querer ser. Sei lá, um ratinho de laboratório. Que jeito ia ficar daquilo da mãe? Difícil. Então, o que traz você aqui? Em que posso ajudar? Eu gosto muito de ser pônei e é uma encenação caracterizada. E me visto de cavalo. Uhum. Uhum. Supernatural. Viu vários casos já. Diferente. Já terapeuta, assim. querendo manter a seriedade na cabeça dela. Eu não acredito. Não é possível. Meu Deus. Então, você sabe que as pessoas têm níveis de tolerância diferentes? Tem gente que não vai gostar disso. Então... Exatamente. Tem gente que não gosta de gato. Que não gosta de pônei. Que não gosta de cachorro. Né? Não dá para agradar todo mundo. As criancinhas vão querer andar de pônei. Como é que não? Mas a paixão que eu tenho por ser pônei não diminuiu. Nem um pouquinho. Isso é fato. E outra coisa. Já errou de profissional, viu? Eu acho que ela não deveria ter ido no terapeuta. E sim em um veterinário capacitado que consiga ir se ela está em melancolia profunda ou não. Nunca vou abrir mão de ser pônei. Não vai rolar. Nicole ainda é viciada em ser pônei. Ai, meu Deus. Eu vou continuar sendo pônei. Vocês calam a sua boca. Eu vou continuar sendo pônei. Nossa, pesado. Pesado. Difícil reagir isso aqui. Tá maluco. Do nada um pônei.